E aí, você aí? Começou o vlog aqui? Haô, turma! Eu sou o Bruno, essa é a nossa 4 e sejam todos bem-vindos a um novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem? Tudo certinho? Muitas novidades aí, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, hoje é um vlog em que nós estávamos esperando muito, muito mesmo. Vocês comentando sempre, eu queria fazer isso, mas antes precisava reformar. Só que, sério, a reforma vai demorar um pouquinho, então para não perder mais tempo, vamos fazer hoje. Finalmente, iremos separar os casais de Calopsita, fazer um manejo diferente para melhorar o nosso cenário da criação dos Piscitacídio. Então, daqui a pouco, vamos vivenciar isso juntos. Para você que é inscrito, muito obrigado. Para você que chegou agora, inscreva-se, ative o sininho, seja bem-vindo ao Aves e Criar. Deixa o like aí para dar aquela moral. Olha quem chegou aqui, ó. Fala, fala. Deixa o like! Like! Viu? Deixou? Deixou? Estão preparados? Vocês estão preparados? Clicou aí? Então, é claro, chuva de like! Chuva de like aqui, chuva de like aqui, chuva de like aqui. Olha só, estava batendo as asinhas ali, ó, pessoal. Antes da gente ir lá para cima, deixa eu contar uma atualização para vocês aqui sobre essas duas mocinhas aqui, ó. A nossa, Ford, e a nossa Mary. Estão brigando. Antigamente, elas ficavam tranquilinhas, vivendo numa boa. Gente, olha os calos da mão. Mas é assim, mão de trabalhador, não tem jeito, tem calo mesmo. O que eu estava falando? Ah, sobre elas estarem brigando. E, ó, se vocês repararem no biquinho ali, ó, do lado de... Ah, esse lado mesmo, está vendo só? Acabou brigando. Eu estou pensando... Opa! Em separar. Porque não vai dar para deixar. Vamos torcer. Bom, se for casar aquele filhinho de H-Porn que está nascendo, a gente vai atualizar daqui a pouquinho. De repente, a gente consegue achar um da mesma mutação e faz uma troca para não ter consanguinidade. E aí sim, a gente forma um parzinho para ela. O que vocês acham dessa ideia? Comentem aqui embaixo para a gente ver se é isso mesmo ou se vocês têm outras ideias. Porque, ó, juntos, pensamos melhor. Já deixou o like, já fizemos a introdução, vamos para as atualizações e separar os casais de calopsitas. Ó, pessoal, eu virei aqui para tentar mostrar melhor para vocês como que está o biquinho dela. Tá, graças a Deus, está bem melhor. Olha lá, está vendo ali na pontinha? Não está interferindo, ela está conseguindo comer de boa. Mas, talvez, vou ter que fazer essa divisão. A Mary também, se vocês repararem, ela está fazendo uma muda no biquinho. Olha lá, não está focando direito, agora focou. Olha lá, vocês estão vendo? É disso que eu estou falando. E a Mary, ela vai com o pé, ela é tipo lutadora de boxe. E ela tem uma força nesse pezinho, né? Vocês não podem brigar. Fica aqui, desse lado você. Gente, aqui eu tenho uma atualização para contar para vocês com relação aos marrecos mandarins branco. Ontem, a fêmea saiu do ninho e ela, junto com o ninho, tirou um ovo de lá. Esse ovo, ele estava estragado. Agora, o que eu não sei é se ela tem a percepção de saber, opa, esse ovo aqui está gorado, vou expulsar, tirar do ninho. Ou se ela foi sair do ninho e sem querer o ovo saiu. Eu tinha deixado o ovo exatamente no mesmo local, porque foi de tardezinha que eu vi, para compartilhar com vocês. Foi exatamente ali, ó. Só que o ovo não está ali agora, mas... Ops! Eu estou vendo que ele está aqui dentro do lago. Eu vou pegar ele para mostrar para vocês. Olha lá. Calma aí, segura a Mary. A Mary se pendurando aqui, se escalando. Olha só, está vendo? Ai, que louco. Misericórdia. Ai, eu não vou comer, eu vou nunca mais. Léo tem proteína, eu vou comer sim. Nossa, está muito forte. Pronto, descartei o ovo. Nossa, mas o cheiro fica impregnado na mão. Gente, já aconteceu com vocês? Nossa, eu fico muito bravo quando isso acontece. Porque, às vezes, eu chego com uma fome e falo, vou comer um ovinho. Eu vou lá, esquenta a frigideira, preparo o pão. Na hora que eu quebro o ovo, ele cai estragado. Meu Deus do céu! E esse mesmo cheiro aqui, ó, fica na casa inteira. Enfim, faz parte. Ó, aqui está uma das gaiolas em que nós iremos separar as calopsitas. Essas gaiolas aqui, pessoal, é próprio para a criação de calopsitas. Está vendo que ela tem até a marca para colocar o ninho ali dentro. Eu não sei qual casal vai ficar indo ali, nós iremos desse vídeo daqui a pouco. Já vamos subindo para lá. Mas antes, ó, a evora dos gansos. Ah, eles passaram ali, eu batei nas asas. Não deu para ver direito. Enfim, vou compartilhar com vocês uma ideia que compartilharam comigo para vocês verem se a prova em relação aos comedoros. A gente vive mudando esses comedoros, né? Mas é isso, pessoal. A mudança é contínua. Olha só, hoje nós estamos utilizando esse comedor aqui. Já colocamos uma bacia ali no chão, mas vocês viram que não deu muito certo. E eu conversando com um amigo lá da Chácara Sagrada Família, ele me mandou essa foto que está aparecendo aí. Vocês estão vendo só? Ele utiliza um vaso de barro. O vaso de barro nós já tínhamos visto lá na casa do Murilo, na Quinta do Couto. Só que aqui ele coloca esse pote de planta embaixo. Vocês estão vendo? Então, eu acho que facilita principalmente para o cisne, porque fica balançando e esse pote preto embaixo, pessoal, ajuda no desperdício e também ajuda na facilitação para poder higienizar. O que vocês acham melhor? Esse que está pendurado ou esse que aparece aí na foto? Bom, aqui a Hera está do jeito que ela adora ficar, de boa na lagoa, literalmente, fazendo jus ao ditado de boa na lagoa. Nossa, olha o bico dos eus como está mais amarelo do que nunca. Vocês estão vendo só, pessoal? Olha que lindo que está. Sério, está bem mais intenso. O dela ainda falta mais um pouquinho, né? Ali estão os spotbills, na maior vida boa. Olha essa plantinha que linda que nasceu aqui. Olha, será que é a abelha do Rick? Gente, não é a abelha do Rick, mas eu acho que é uma abelha sem ferrão. É aquelas que grudam no cabelo, não é? Opa, meu Deus, cadê? Olha o tanto de pólen que ela está carregando. Vocês estão vendo? Olha que mágico. Sério, gente. É um sertão pequenininho, mas tem uma importância gigantesca para tudo. Para a nossa alimentação, para o desenvolvimento das plantas. Temos que preservar ao máximo essas criaturinhas. Olha, Rick, não é só abelha ainda, mas seguimos na busca, tá? Vamos ver aqui. Tem uma flor roxa, uma flor roxa aqui. Abriu uma florzinha roxa, vamos ver. Tem abelha aqui hoje? Não. Nenhuma delas. Aqui está o nosso Golias Bravão. As meninas. Aqui desse lado, nossos aguapés. Ai, eu estou pisando no milho na bota. Está doendo, viu? Olha, gente, ali no cantinho dos gansos do Nilo. Será que estão revirando? Ah, daqui a pouco vamos ver o cisne também. O cisne negra, bela e bela, estava em uma movimentação bem estranha lá, viu? Daqui a pouco a gente vai lá dar uma olhadinha. Aqui é só uma atualização rápida. Está tranquilo aqui. Aqui os grosso. A Letícia hoje está querendo vir para cá. O Raulzão está ali tranquilo na dele. Aqui, pessoal, nos próximos dias, está vendo? Tem muita pomba burguesa. Aquelas estão lá para trás, mas nós iremos fazer um controle da população, porque elas estão criando muito. Eu vou deixar apenas alguns casais aqui. Então, só para vocês saberem que teremos despedidas nos próximos dias. Aqui, ele também é de boa na lagoa. O Mustangão está tranquilo na dele. Ele é o Mustang ou a Atena? Aí, esses dois aqui confundem, viu? Porque olha só, a pena está inteira. É o Mustang. É o Mustang. A Atena está lá. Também na maior preguicinha dela. E olha só quem está aqui hoje, pessoal. Tomando um arzinho diferente, ó. Max e Maia. Eita, Maia deu uns espirrinhos ali. Maia, tudo bem? Ó o Max. Sério. Ele fora do viveiro é uma outra ave. Quer ver, ó? Olha a funezinha. Só porque você está olhando. Ele estava deixando eu fazer. Ó, ó, ó. Mas temos que cortar essa unha, né, filho? Olha o tamanho. Não, não, não. Desculpa, agora não vai dar. Nossa, ele vai cravar aqui em mim. Ai, tadinho, mas ele está querendo tanto. Aí ele vai subir aqui. Essa vai doer. Vem. Vem, dá o pezinho. Fica a funezinha? Ó, e o pezinho, gente. O que foi? Tá bom, tá bom. Ai, ele veio mesmo. Misericórdia. Não repita isso em casa. Ai, cravou. Olha que bonito. Olha que bonito. Você também quer? Vem, Maia. Vem. Gente, enquanto a Maia está decidindo se vem, se não vem, olha só. Esse modelinho de camiseta do Aves e Criar e todos os modelos oficiais estão disponíveis em nosso site, tá bom? É só acessar e escolher o seu que nós conseguimos entregar, ó, aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Pronto, Max. Tem camiseta das Araras também, viu, pessoal? Da Maia, do Bom de Tudo. Eu vou fazer aqui pra eles rapidinho uma papinha e já vamos lá e colocar as calopsita separadinhas. Ai, isso tá doendo. Ai, ui, 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 isso. Pronto, ele voltou. Vamos fazer a papinha rapidinho, a gente já volta aqui. A papinha que eu vou fazer pra elas, pessoal, é essa daqui, ó. CC Power Arts, da nossa parceira Biotron. E, ó, ela serve pra tudo, vocês estão vendo, ó, periquito, agaporni, calopsita, ó, as araras, serve pra roselas, ó, ringneck, neofemas, enfim, serve geral. Ó como que ela é, a consistência dela, sério, tem um aroma muito, muito bom mesmo. Eu vou molhar um pouquinho, eu gosto de molhar, que elas gostam molhadinha, mas pode servir seco assim também e vamos ver se elas vão querer, olha lá, elas doidinhas pra pular pro viveiro de lá. Vamos rapidinho antes que elas pulam e rasgam a tela. Prontinho, já preparei, ó, ela fica com essa consistência aqui, ó. Ah, sente cheiro, ó. Não temos uma tecnologia de cheiro ainda. Ó, detalhe importante, sempre que você fornecer uma papinha com muita umidade, molhada, ela tem que ser substituída no mesmo dia, tá bom? Não pode deixar, porque pode acumular funda e ser prejudicial pro seu bichinho. Olha lá. Vem, Max, olha aqui, ó, olha como eles gostam, pessoal. Vem, Max. Você precisa de dar um voo ali? Max! Vem, rapaz. Vamos colocar pra eles aqui, ó. Essa papinha, pessoal, olha lá. Eu também forneço pros Agapornis. Você viu que eles estão com o filhotinho lá, tá crescendo forte e saudável. Vou deixar aqui pra eles comerem. Pronto, olha. É melhor colocar mais no meio ali, né? Porque senão eu sei que pode acontecer alguma besteirinha. Aqui, pessoal, no vlog anterior tinha alguns comentários perguntando o que era isso daqui. Isso daqui é uma armadilha. É disponibilizada pela Choque Master. Você pode adquirir também no site deles. E ela acabou de desarmar. Vocês escutaram? Na verdade, tinha uma link que colocou aqui, porque de vez em quando entra alguns pombos. E pra não ficar desamarrando a tela, que é uma trabalheira danada, é mais fácil deixar isso daqui armado com uma isca. Então, na hora que a pombinha entra aqui e pega ali essa portinha aqui, ó, que é em formato de vilhotina, ela trava realmente. Vocês estão vendo? Ó, ela trava, bum! E aí, ele solta a pomba. Bom, agora vamos lá nas calopsitas enquanto as araras... Olha, gente, uma tá comendo e dando no bico da outra. Olha só. Olha que imagem linda, pessoal. O Max tava comendo e dando no biquinho da maia. Ah, a outra vocalização do turaco. Escutaram? Ele tem várias vocalizações. E olha só, é de lamber os bês. Ou melhor, de sujar os bicos. Eu cheguei aqui nas calopsitas pra gente já separar os casais. E me deparei com uma situação que eu fiquei muito, muito preocupado mesmo. Até demorou um pouquinho aqui entre as araras e steaks de agora, porque eu tava tratando da tree, pessoal. Em volta da face dela aqui, ela tava toda suja de sangue. Eu fui tentar entender o que aconteceu. E no final das contas, eu vi que aqui debaixo da parte dela tava um cortezinho. E isso que tava sujando as outras peninhas. Eu precisei pegar ela na mão. Eu passei um lencinho molhado com soro. E agora eu vou mostrar ela pra vocês como que ela tá. Olha só, desse lado tá normal. Mas desse lado aqui, agora, tá mais tranquilo. Porque eu limpei, mas tava muito, muito vermelho mesmo, pessoal. Eu tentei entender o motivo. Talvez foi alguma briga com o Chu e a causa mais possível. Porque, olha só, não tem outra. Deixa eu tentar virar pra eu mostrar pra vocês. É ali bem debaixo do olhinho uma parte da pálpebra. Olha lá. Ela tá se alimentando, tá comendo. Eu já vi que já parou. Mas, de qualquer forma, pessoal, vamos ficar observando a nossa trizinha. Que coisa, né? Do nada. Ó, vem aqui de outro ângulo. Olha lá. Deu pra ver? Na hora que ela virou ali, ó. Olha lá. Bem debaixo do olho. Vocês estão vendo? Os reflexos, os oculares, tá tranquilinho. Eu já olhei, tá de boa. Ela tá enxergando muito bem. E o pior é que, como tá muito próximo ali, não sei qual pomada eu posso passar. Eu acabei de descobrir isso. A princípio, eu fiz a limpeza, que era a prioridade. Mas eu vou dar uma pesquisada, uma estudada, pra ver o que pode ser feito pra ela se recuperar 100% logo, logo. O filhotinho tá bem bonito. Eu vou atualizar isso pra vocês daqui a pouquinho. Mas antes, pessoal. Não, vamos atualizar agora. Daí depois a gente já fala somente das calopsitas. A primeira coisa que veio na mente, quando eu vi ela toda suja, eu falei Nossa, acabou com o filhotinho. Porque alguns agapornis têm esse instinto de pegar o filhotinho e... Entenderam, né? Mas graças a Deus, não foi esse o caso. Foi algum acidente que eu tô tentando entender o que foi. E o filhotinho, pessoal, tá lindo. Os dois estão ali em cima. Vamos olhar o grandão. Olha lá, como que ele tá bem bonitinho. Vamos tocar. Olha lá, tá vendo a cor, pessoal? Parece que ele vai ter um lilázinho. Todo dia dá pra ver que tá um pouquinho mais destacado. Esse lilás, esse roxinho dele. Ó, tá bem espertinho. O olhão bem arregalado. Papinho bem cheio. E peninhas crescendo. Apesar do susto, está tudo sobre controle aqui. O filhotinho em pleno desenvolvimento. Papinho cheio. A tuizinha já via ela se alimentando. Tá indo pra lá e pra cá. Tá bem territorialista do jeito que ela é. Então, pessoal, vamos agora fazer a separação dos calopsítias. Vocês estão vendo que temos dois casais. E tá nítido quem é o par de quem. O Bartolomeu é com a fêmea que tem o olho mais avermelhado. E o nosso filhotinho é com a outra fêmea. Então, o que nós iremos fazer? Essa gaiola aqui da Shockmaster, ela é muito massa. Porque ela tem várias divisões. E nós sabemos que dá pra tirar essa divisão. Tava aberto até agora. Os agapones estavam ficando pra lá e pra cá. Mas, sério, eles ficam muito mais desse lado do que do lado de lá. Então, ó, eu coloquei a divisão novamente. E vamos colocar um casal aqui desse lado. Olha só, pessoal. É muito grande mesmo. E um outro casal, nós iremos colocar ali naquela gaiola ali, pessoal. Um outro... Essa gaiola aqui onde eles estão, ela vai ficar livre. Se de repente vocês tiverem alguma ideia, comenta aqui embaixo. Pra gente poder colocar uma outra ave, sabe? Não sei o quê. Antes de trazer eles pra cá, ó, tô preparando aqui, pessoal. A mistura que eles estão se alimentando, tá vendo? Tem a estrusada, essas estrusadinhas. É a Bambito, da Biltron. E o mix de semente da Peja. Mix de semente premium. Olha que maravilha. E sério. O tiozinho tá aqui, ó, querendo pegar um pedacinho. Pega aí, tiozinho. Bom, vamos colocar aqui. E já vamos trazer o primeiro casalzinho de calopsita pra cá. Já trouxe a primeira feminha pra cá, olha só. Aquela feminha que é a fêmea do Bartolomeu. Ó, pessoal. Ela tá aqui. Tô olhando como tá sendo a recepção dos agapornos. Apesar que eles são super acostumados. Porque, olha só, eles têm contato visual, tá vendo? Pertinho um do outro. Fechei ali pra não correr risco de nada acontecer. E agora, ó o Bartolomeu como que ele tá, ó. Tô depreensivo. Calma que você tá indo pra lá agora, tá bom? Vamos levar o Bartol agora, pessoal. Bora? Pronto, pessoal. O Bartolomeuzinho tá aqui. Já trouxe ele rapidinho pra cá. Olha, ele chegou cantarolando. A feminha dele tá lá em cima olhando ele. Vamos ver como tirar esses primeiros instantes aqui de casa nova. Aí. Aparentemente tá tudo tranquilo. Maravilha. Ainda é uma questão de adaptação. Temos que observar pra ver se os vizinhos aqui, querendo ou não, não vai estranhar eles. Mas aparentemente tá tudo certinho. Agora, esses dois aqui vão sair daqui e vão ficar aqui nessa parte de cima. Já vou trocar logo e já vou mostrar como que vai ficar. Preparando, colocando água e comida. E lá em cima, pessoal, olha só. Nosso pavonzão tá muito fogoso. Tá todo exibido. Vamos rapidinho. Só dar uma espiadinha. Pra ver se tem ovo, como que tem umas coisas por lá. A gente já volta pra colocar um sítio no pavô. Olha lá. Vocês estão vendo como que ele tá bem fogoso? Lindo demais. Se exibindo. Faz tempo que a gente não vê ele aqui. Dessa forma. Vamos ver se as pavôs estão com a asa baixa. Aô, coisa linda. Ó, as fêmeas estão ali por trás. Será que ela vai botar? Olha como que tá a asa daquela ali, pessoal. Tá vendo? Tem tudo pra dar certo. Ele tá fogoso. Elas estão em postura, né? Bom, pelo menos um ovinho. Vamos torcer pra ele tá galado. Ah, parou de exibir. Bom, mas deu pra ver que ele tá fogoso e existe probabilidade de vir mais um ovo ali. Vocês estão vendo? Ela tá com a asa baixa. As duas, na verdade, né? Nossa, minha expectativa com aquele ovo que tá na chocadeira tá lá em cima. Vamos aguardar mais alguns dias pra gente ver se vai ter embrião desenvolvendo ou não. No vlog de ontem eu falei que tinha uma novidade aqui pra cima. E sim, pessoal. Eu esqueci de falar, mas eu vou falar agora pra vocês. Eu consegui o fôlego financeiro. Fiz o investimento necessário pra comprar todos os canos que a gente precisa pra instalar os bebedores automáticos. Então, assim que chegar, a gente já vai fazer esse investimento porque os canos foram comprados e só não chegou ainda. Enfim, esse era o recado que eu tinha que compartilhar com vocês que eu esqueci ontem. E agora é hora de colocar as calopsitas aqui. Já vou mostrar como vai ficar. Antes de colocar ela lá dentro, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho que quem cria em larga escala utiliza esse tipo de gaiola mesmo. Tá vendo que ela tem esses ganchinhos aqui, ó? Ela é justamente pra ser modular. Se você pega uma outra igual a essa, os pezinhos da outra, que tá ali embaixo, ó, se encaixa exatamente aqui. Aí o pessoal faz vários módulozinhos assim e consegue otimizar o sistema reprodutivo. Agora sim, vamos pôr eles aqui. Já coloquei a fêmea. Olha só ali na parte da cabecinha dela. Ela é meio carequinha, vocês estão vendo, pessoal? A fêmea que foi um presente do nosso amigo Vitor. E o Floquinho, ó, tá ali olhando pra ela. Vamos lá, Floquinho. Bora ficar juntos? Pronto, olha lá. Agora eles estão juntos já. Querendo ou não, eles ficam um pouquinho assustados porque eles não gostam desse toque, né? Eles não foram acostumados, então acaba deixando eles um pouquinho assustados. Mas foi bom que eu dei uma olhada geral na questão da porta do hematite, do peito, do bico. Enfim, tá tudo certinho. Mas finalmente, olha só, um casalzinho tá aqui. Aqui ninguém estranhou, tá super tranquilo. E aqui já tá mais calminho porque já faz mais um tempinho. Né, Bartolomeu? Tudo certinho aqui, ó. Olha lá, pessoal. Que maravilha. Que bonitinho que eles estão. Pronto, finalmente os casais estão separados. O Floquinho e a outra fêmea aqui. E o Bartolomeu e a outra fêmea ali. Agora temos essa galera vazia aqui. Eu tenho uma vaga ideia do que eu quero colocar aqui nela, pessoal. Mas eu quero ver a opinião de vocês aí embaixo. Ou comentem aqui pra gente ver se estamos com o pensamento sincronizado. O próximo passo pra calopsita é colocar os ninhos. Eu sei que a Peja vende uns ninhos top pra calopsita. Vou entrar em contato pra ver se eu consigo trazer pra cá. E claro que eu vou mostrar a reação tudo aqui pra vocês. Mas por enquanto é isso. Eu confesso pra vocês que tô um pouco preocupado com a forma, com a situação que eu encontrei a nossa tree. Mas o fato que ela tá bem enérgica me tranquiliza um pouco. E é isso, família. A criação de aves é cheia de altos e baixos. E é sempre uma honra compartilhar um pouquinho dessa vivência com vocês aí do outro lado. Muito obrigado por terem acompanhado. Deixa o like pra fortalecer. Um beijo, um abraço bem apertado. Fiquem com o nosso bom Deus. E ó, até qualquer hora, viu? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto